Salve, salve, meninas e meninas, tudo belezinha? Demandou uma, tá saindo, hein, ó, voltamos o cenário antigo Eu tava tendo uma correria, tive problema mecânico, teve um monte de merda Mas hoje é, estamos aqui num domingo-feira, grande domingo-feira, hein, hoje vai Hoje vai, infelizmente eu vou ter que ser rápido Porque como eu tô com um esquema de edição antigo aqui Ultrapassado pra ser a qualidade da câmera Eu tenho que fazer mais curto pra poder renderizar tudo aqui em casa No computador do Lucas e depois no editor, o Premiere, né Então, como vocês estão, hein, caramba Vamos começar pelo salve, depois eu falo essas anotaçõezinhas aqui, beleza? Vou começar, o salve tá atrasado um pouco, mas vamos tentar ser rápido aqui Um salve para Cícero Silva Não existia tecnologia de ponta, mas existia polícia pronta na matéria daqui agora Assalta creche, vagremontes e Gerson de Souza Beleza, Cícero E ó, mais um comentário dele, quando a polícia era polícia É, isso mesmo, a polícia continua sendo polícia, né O problema tá no quê? Aquilo que eu sempre falo, né A polícia prende e a justiça solta E o vento me ajudando aqui, derrubando meus papéis, minhas anotações aqui Vamos lá Um salve para Vinícius Araújo Um salve para Cícero Silva, que ele fala quando a polícia era polícia É, e quando a justiça não enfiava o dedo, né Porque a polícia prende e a justiça solta É aquilo que eu sempre falo, né Mas vamos fazer o quê? É isso aí Um salve para Erivan Souza Os caras mandam umas mensagens codificadas que eu não entendo Mas eu vou dar só o nome de vocês Um salve para Johanna Nunes Agora sim, falei direitinho, né Ela fez um comentário aqui na matéria do Celso Somando Agredido aqui agora, 1993 Levou foi pouco Vi um vídeo dele a desrespeitar uma funcionária de supermercado Para mim tem falta de ética e de respeito Como profissional vale zero Eu não conhecia até ver o vídeo É muito arrogante Só se perderam as que caíram no chão Bom, tá aí dado o recado Não entendi muito bem não, mas beleza Um salve para Cícero Silva Há uma hora ele falou Não exercia tecnologia de ponta Mas exercia polícia pronta Matéria que agora 1992, assalto na creche Vagremontes e o Gerson de Souza É, você viu que perseguição, hein Esse era o esquema Que a guardinha fazia praticamente todo dia E o Cícero ainda comenta aqui Quando a polícia era a polícia É aquilo que você fala, né Quando a polícia Hoje em dia a polícia prende e a justiça solta, né Fazer o que? Cadê? Ah, tá aqui Oh, já ia esquecendo Essa aqui é a minha Opa, tá aqui que eu não tenho espaço Minha Heineken 00 Olha que beleza Muito boa, gente Recomendo Não ganho nada para falar isso Mas olha Eu consegui parar de beber Depois de não sei quanto Beber álcool, né Muito bom Um salve para Miguel Angelo Ele fala Esse hino melhor de todas as copas Na matéria FIFA World Cup 1990 parte 3 Deve ser aquele hino da Copa da Itália, né Ah, aquele hino até hoje Quando eu escuto Eu espero Ficar tudo arrepiado Um salve para o canal Fabulous Towers Do Fabiano Salve, salve, salve Fabiano, tudo belezinha aí? Já respondi para vocês Um salve para o canal Golden Age Wrestling Há um dia ele mandou Um salve Salve, canal Golden Age Wrestling Vocês estão abusando com a minha língua presa Que é difícil No papo de boteco Fazer um teste dessa câmera nova aqui Um salve para Marcos Mota Ele manda um recadinho aqui, ó Boa noite, Javier Beleza, beleza, Marcos Qual o cenário do Teatro Silvio Santos Que dava mais trabalho de montar? Eu acho que era do Sabadão com o Gugu Com toda aquela iluminação Tinha um paredão de refletores Tinha um efeito lindo E piso alto Obrigado Marcos Mota Eu fiz questão de ir atrás Inclusive Eu trabalhava na Santa Veloso Então eu trabalhava no teatro Não acompanhava Não via as montagens Mas dava para ver Quando eu ia gravar Vascidores do Gugu Do Viva Noite A gente via como que estava a montagem Pelo menos eu do Viva Noite Aí eu respondi para você aqui Eu trabalhava na Santa Veloso Não no teatro Mas eu também achava Hoje é um buffet lá no teatro Hoje é um buffet luxosíssimo E era o programa Silvio Santos Porque eram vários programas dentro de um Aí eu entrei em contato com um colega meu Que foi diretor inclusive De programa do Silvio Santos O Igor Petrauskas O Igor Petrauskas Um salve para você Igor E aí ele me respondeu E eu transcrivi aqui para você E vou resumir para a galera E vou resumir para a galera Quem quiser compartilhar Porque eu tenho tempo curto aqui para falar Ele falou que era o passa e repassa Era o programa mais complicado para a maquinária A maquinária é a galera que monta e desmonta cenário E aqui vocês vão ver Porque tem uns cenários complicados Aí tinha muito que fazer limpeza Por causa das melecas todas lá Mas é isso aí Marcos Mota E... Ah não, tem que agradecer nada É um prazer quando vocês terem dúvidas Eu sempre procuro tirar as dúvidas de vocês, ok? Um salve para o canal USA Super Soccer Ele dá uma aula aqui Depois vocês entram aqui nos comentários Dá uma olhadinha Ele dá uma aula sobre o soccer, né? O futebol jogado nos Estados Unidos Na matéria cotovelada que o Leonardo Deu no jogador americano na Copa 94, né? Que manja muito, hein? Obrigado, você me disse Você deu uma aula aqui No canal USA Super Soccer Depois me passa seu nome aí Pra aí fica mais fácil pra gente conversar Um salve para Jeff, J.E.F Na matéria do Tostão Que o Cabrinho entrevistou o programa SBT Sport 1990 Ele fala que história de vida esse cara tem, né? É verdade, verdade mesmo Um salve para o canal LV153ON Há dois dias ele falou Wagner Montes, aí dá risada, né? Cabra macho Perdido no primeiro enquadro Aí dá risada pra galera Um salve para o André Cunha Ele fala assim A Record está fazendo essa investigação No caso o escoteiro Marco Aurélio Aquele escoteiro desaparecido Gil Gomes fez a reconstituição Na rua reconstituição que a gente gravou Aqui agora em 1992 Ele fala que a Record está fazendo essa investigação Me parece que foi o filho de morador da região Que assassinou ele naquela época Ele está enterrado em algum lugar ali mesmo É isso que está difícil, né, André? Achar esse corpo Uma história que está louca Sem solução, né? Muito triste, meu Deus do céu Um salve para o Jefferson Christen Ele comenta aqui que o Lazzarone não tinha condições, né? De treinar a Copa do Brasil na Copa de 90 Um salve para Marcelo Espigueira Ele fala na Sabadão Sertanejo Que os 40 artistas sertanejos foram visitar o Cola, né? Na Casa da Dinda Para reclamar de direitos autorais E ele fala assim Deixando de lado a questão política Que envolve uma reunião dessa aí Só deixa uma provocação Imagina os sertanejos topetinhos, entre aspas E hoje tentando cantar só na voz e no violãozinho Ia ser um show de horrores Dá risada Eu comentei aqui colocando uns artistas Que eu não vou falar aqui Mas vocês lêem no comentário O exemplo que eu dei Ele gostou, ele rachou o bico depois Um salve para o canal GSW Na matéria do SBT Repórter 1995 O Cola Pós Impeachment Deixa eu ver aqui Que playboy do cacete, mano Me dá risada Eu também ri Porque eu achei engraçado o comentário dele E um salve para o Rudi Fabiano Ele perguntou para mim há três dias Se eu tenho jogo Corinthians 1x0 na portuguesa Pelo brasileiro de 89 Ou de Cláudio Adão Eu expliquei para ele, né? Viu Rudi? Para o pessoal daqui do canal também saber Eu não tenho Eu tenho os jogos que eu gravei, né? No caso a gente segue esse campeonato paulista de 90 Não tenho Eu não fazia futebol direto Mas eu tento procurar aqui no YouTube Talvez você ache, viu? Eu não tenho